Temos parceiros aqui. O que a Perfipar vai fazer hoje? Vamos arrumar um portão aí. Qual é o seu nome? José. E o seu? Meu nome é Souzeleiro. Nós vamos tirar um portão aí que está com problema, vamos recuperar esse portão e colocar novamente, né? E não está à disposição aí que eu precisar aqui para um bom funcionamento aqui. A Perfipar aqui está fazendo a diferença. É, vamos trabalhar com parceria aqui junto com o bairro. A senhora viu que foi uma barbada fazer a Semana da Segurança aí, né? Sim, ajudou bastante. O apoio da Perfipar aí foi maravilhoso, né? E vocês não abandonaram a escola, a comunidade. Isso é melhor ainda, né? O legal foi a iniciativa deles, né? Porque eles viram o problema, porque a porta, uma porta de ferro está sendo corroída porque está ao tempo, né? Aí eles querem tomar a iniciativa e vieram aí ajudar a gente. Isso que é legal. Legal. É legal. Amigos da escola. Sim. O que que é mesmo que vocês vão arrumar? Vamos lá. Nós vamos arrumar um portão, né? Ah, tá. E vamos ver o que demais precisa aí pra fazer. Eles vão medir, olha só. Pra ajudar aí, né? Pra ficar em ordem. Eles vão medir, vou fazer uma caixa de grado, assim, pra colocar a caixa de som, pra gente deixar fixa a caixa de som pra nossa rádio escola. Ah, ótimo. Então é isso que eles vão fazer pra gente também. E a rádio escola é um negócio bacana, né? Não sei se você já viu aí. Muito legal. Valeu, hein? Obrigado.